Bom pessoal, depois de vários pedidos no YouTube, no Instagram, e o pessoal mandando direct, Romero, como é que você emagreceu dessa forma, Romero, primeiro eu queria dizer para vocês o seguinte, eu emagreci por primeiro uma necessidade, eu fui fazer um show, passei mal, eu estava com 102 quilos e eu tive acompanhamento médico, o médico disse que não precisava emagrecer, porque eu estava com risco de ter até uma cirrose hepática, muita gordura no fígado, os exames de sangue, de glicérides, colesterol, colesterol, tudo alto, colesterol, então depois de muitos pedidos eu resolvi fazer um material para mostrar para vocês, passo a passo, como eu consegui emagrecer 8 quilos, 32 quilos em 8 meses, 32 quilos em 8 meses, porque a gente não fala assim, não, é um desafio, depois de muitas tentativas que eu não conseguia, não conseguia, não conseguia, eu descobri uma fórmula, um jeito que eu consegui emagrecer 32 quilos em 8 meses, e mais importante, hoje eu consigo manter o meu peso sem problema não, tem aquele efeito sanfona, você emagrece, engorda, engorda, emagrece, virou uma sanfonona, então eu compilei tudo isso, resumi tudo isso, tudo que eu pesquisei, com os profissionais que eu conversei, com as tentativas frustradas, fiz tudo isso um passo a passo para você também conseguir, e olha que foi muita pesquisa, então está aí o material à disposição, se você seguir passo a passo, você também consegue, vamos lá, vamos para o desafio.